As frutas são descarregadas da Kombi e colocadas no depósito. Pelas mãos da cozinheira, os produtos que seriam jogados no lixo são preparados e servirão de refeição para os 36 idosos do abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho. Chega de boa qualidade, às vezes vem um pouco estragada, mas não assim, de jogar fora, né? A gente ainda tem que aproveitar muitas coisas às vezes. Vem assim um pouco machucada porque também já é doação que eles recebem para doar para frente, né? Que eu acho que seja assim que funciona a doação que eles trazem. A alimentação é a mesma coisa. Se eu for fazer uma sopa, eu tenho que fazer comida para os outros, porque nem todos vão gostar de sopa. Se eu fizer um arroz, eu tenho que fazer sopa para outros. Tem outros que comem pastosa. É assim, como eu acabei de falar, nem todos comem o mesmo tipo de comida. Gilson é motorista do programa Mesa Brasil, iniciativa do Serviço Social do Comércio, que combate a fome e o desperdício. Há 11 anos, em Picos, conta com 16 instituições cadastradas, entre elas, o abrigo dos idosos. O objetivo do Mesa Brasil é buscar alimentos onde está sobrando e levar para onde está faltando, para as instituições, as instituições filantrópicas que a gente trabalha com elas, cadastradas no programa, que a gente tem, né? A gente tem as instituições cadastradas e tem os doadores que fazem essas doações cadastradas também no programa. O Mesa Brasil faz a ponte entre comerciantes e produtores e as instituições filantrópicas. A parceria faz com que os produtos que não servem para comercializar, mas que têm qualidade para o consumo, cheguem àqueles que mais precisam. Trabalho com produtos que encontram desperdícios, né? Às vezes, uma fruta, ela está com a qualidade... A qualidade não está boa para a venda, mas para o consumo ainda dá para ser aproveitada. A gente trabalha com esses produtos. Aqui, geralmente, a gente faz aqui no abrigo, que é duas vezes por mês. Mas, às vezes, a gente passa dessa média, porque, devido à dificuldade deles, às vezes, eles pedem para a gente alguns produtos que a gente tem, a gente traz da prioridade a eles aqui. O nosso programa aqui já está com 11 anos. Ele foi instalado aqui em Picos, foi em 2007. A gente fez 11 anos, agora dia 1º de junho. E tem dado certo. Dá uma parceria que tem dado certo. O programa está dando certo. E o abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho precisa e muito das doações feitas pelo Mesa Brasil. São servidas várias refeições diariamente. Todos os dias, a rotina de Dona Joilda é esta. De manhã, eu faço o café da manhã de 7 horas. Às 9h30, a gente serve o lanche. Às 11h, a gente serve o almoço. De 2 horas, tem um lanche de novo. E 5 horas, a janta deles. Aí, no intervalo de 6h30 para 7 horas, faz outro lanche para eles. Frutas, às vezes é um mingau, às vezes é um suco. A gente varia, né? Só uma coisa só, a gente varia o lanche. Se eu fizer um lanche de manhã, uma coisa, à tarde, a gente já faz outra, para diferenciar. E almoço? Almoço é um pouco assim, diferente e não é. Porque assim, todo dia tem que fazer a mesma coisa assim, porque não pode comer todo tipo de carne. A gente usa mais o frango e a carne de gado. A gente usa mais o frango e a carne de gado. Obrigado.